Bom dia aí pessoal, cheguei aqui para pescar, muito tempo que eu não venho pescar aqui ó, parece que o pessoal também não tá vindo não aí ó, aí que tá o mato aí ó, aí eu vou roçar aqui para mim pescar ali. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Mais uma baria. Vamos lá. 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 quilômetro abaixo daquele lugar, aquele lugar lá só estava dando lambari. Vamos ver aqui o que vai sair aqui. O que vai sair aqui? O queijo galera, o queijo. E aí galera, o piau aí ó. Estava com a câmera desligada que eu ferrei ele, aí deu para mostrar aqui tirando ele. Estava com a câmera desligada. Estava com a câmera desligada. Está vendo aí galera? Estava com a câmera desligada. 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 E aí 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 E aí